Esse vídeo é um oferecimento Galápagos Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta E o jogo de hoje, Seven Wonders Duel Dos designers Anthony Bousa e Bruno Catala Bem, eu acho que pode parar o review aqui porque os mogos são muito sinistros Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos É um jogo pra dois jogadores, vai levar ali no máximo 30 minutinhos E as mecânicas são coleção de componentes e seleção de cartas E qual é a pegada do Seven Wonders Duos? Cada jogador vai ter que construir a sua civilização E você constrói ela a partir do draft de cartas que estão na mesa Tem cartas que te fornecem recursos, ajuda militar, evolução tecnológica Construções pra sua civilização e melhoras no mercado Pra quem já jogou o Seven Wonders tradicional, ele é a mesma pegada Só que ele foi programado pra duas pessoas Vamos pro bloco dois, onde eu explico melhor as regras e mostro os componentes A primeira coisa que se faz é selecionar as maravilhas que você vai jogar O primeiro jogador escolhe uma maravilha O segundo escolhe duas maravilhas E o primeiro fica com a que sobrou Depois coloca uns aqui mais quatro maravilhas Aí o segundo jogador vai escolher uma O primeiro jogador escolhe duas E a que sobrou fica com o segundo jogador O bacana é o seguinte, cada jogador vai ter quatro maravilhas Porém, o nome do jogo são sete maravilhas, né? Só vai poder construir sete delas Então tem que ficar ligado nesse rush Pra você não ficar sem construir uma das suas maravilhas Como é que construir uma maravilha? Você vai pegar uma das cartas disponíveis Colocar embaixo e pagar o custo dela Em cada rodada, o jogador vai escolher uma das cartas da fileira que tá liberada Então você vai pegar uma carta No caso essa é uma carta de combate Ela me dá um marcadorzinho de combate Eu ando meu track aqui em cima Em direção à cidade do oponente Pra ganhar ponto de vitória Tirar dinheiro dele Se eu chegar aqui no final Eu ganho o jogo por supremacia militar O jogador, quando pega uma carta de geração de recurso Coloca na frente dele E ele passa a gerar esse recurso de tijolo Você também pode usar moedas Pra comprar recursos que você não tenha Se o jogador adversário tiver o recurso Você paga dois dinheiros a mais Mas esse dinheiro vai todo pro banco E não pro jogador adversário Assim que uma rodada terminar A nova fileira se abre E os jogadores passam a comprar a partir dessa fileira As cartas de tecnologia funcionam da seguinte maneira Quando você consegue ter esses ícones iguais Dois ícones iguais Você pode comprar um avanço tecnológico Que vai te dar bônus na hora de construir maravilha Vai te dar dinheiro e pontos de vitória O jogador que conseguir ter um de cada símbolo de tecnologia São um total de seis Aqui eu tô mostrando só quatro pra vocês Se você conseguir os seis símbolos Você ganha o jogo por supremacia tecnológica Também existe as casas de comércio Onde te dão desconto na hora de comprar materiais Como no Seven Wonders normal Você possui símbolos Que já te dão uma compra grátis Caso você tenha a construção anterior Quando a primeira era termina Você vai usar as cartas da segunda era E fazer essa pirâmide invertida Vai repetir o mesmo processo pra era 3 Com esse novo formato Se até o final do jogo Nenhum jogador conseguir alcançar a supremacia militar Ou a supremacia tecnológica Conta-se os pontos de vitória E vence quem tiver mais pontos Qual é a minha dica Pra quem vai jogar Seven Wonders Duos pela primeira vez? Pra quem jogou Seven Wonders tradicional Já sabe mais ou menos qual é a dica que eu vou dar Na primeira era Você precisa focar nos recursos E nas cartas militares Você não precisa pegar todas as cartas Que aparecerem desse tipo Você precisa tê-las Pra você não ficar muito atrás na militaria E não gastar muito dinheiro Porque não tem recurso Pra poder construir as suas cartas Eu só recomendo você construir as suas maravilhas Na primeira era Se tiver uma carta que realmente você não precise Deixa pra construir maravilha lá pra segunda era E o que eu gostei do jogo? Já vou começar com a minha nota 8,5 Ou seja, é jogão Mesmo sendo um dos players E tendo poucos componentes Seven Wonders Duel é sensacional Eu já gosto muito do Seven Wonders tradicional Mas ele não funciona bem pra duas pessoas O Duel veio pra consertar isso E você jogar Seven Wonders Com qualquer número de players que você tiver O setup das cartas pra fazer o draft É bem bacana As cartas ficarem abertas E você poder marcar o seu oponente No que ele precisa Pra pegar e dificultar a vida dele Isso é bem legal A mecânica de combate De cabo de guerra É outra que explodiu minha cabeça Quando eu joguei Você vai evoluindo Vai tirando moedinha E se você conseguir invadir a capital do amiguinho Você vence a partida É muito legal O set colégio de tecnologia Eu não curti muito não Eu acho o mais maneiro Do Seven Wonders tradicional Mesmo tendo mais ícones Ele é mais simples Na hora de você fazer o set collection E outra coisa Que me chamou bastante atenção Foi o esquema das maravilhas Por mais que cada jogador Tenha quatro maravilhas Só pode construir sete É claro que só pode construir sete Porque é o nome do jogo Então esse esquema Foi bem implementado no jogo Tá de parabéns O Bowser e o Catala Vocês são sinistros Então rapaziada Dá aquele joinha E compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Coloca nos comentários O que você achou Do Seven Wonders Duos Se você gosta Do Seven Wonders tradicional Um forte abraço E valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E valeu